Olá, bem-vindos a mais um episódio do Revolução Obediente, hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 21 de Colossenses capítulo 1, esse é o nosso quarto episódio, portanto se você ainda não ouviu os anteriores, para, volta e ouça desde o primeiro, vai fazer muito mais sentido. Nas leituras anteriores nós vimos a reconciliação de toda a criação com Deus o Pai, por meio da obra de Jesus Cristo, essa era uma ação completamente impossível para qualquer outra coisa criada no céu, na terra e debaixo da terra. Não, apenas Cristo podia cumprir essa função. E nós vimos a posição especial que a igreja ocupa agora como corpo, como aqueles que estão ligados a Cristo e que, de alguma forma, Deus quis conferir à igreja essa autoridade que Ele deu para Cristo. Essa ênfase é melhor percebida em Efésios, que como vocês sabem, foi a nossa temporada anterior do Revolução Obediente, mas aqui em Colossenses isso começa a aparecer também. Como eu vou ler a partir do versículo 21, talvez essas coisas entrem em discussão. Colossenses 1, 21 diz o seguinte Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Essa morte de Jesus no corpo físico faz, talvez, pouco sentido para a gente hoje. Mas já logo no segundo século, e de alguma forma, talvez já houvesse esse tipo de rumor no tempo de Paulo, havia algumas seitas gnósticas que misturavam. Enfim, sincretismo religioso não é uma novidade e exclusividade dos nossos dias. No tempo de Paulo, já havia o levante de algumas coisas que mais tarde seriam nomeadas como gnosticismos. E uma dessas doutrinas gnósticas versava sobre Jesus não ter tido carne, sobre Jesus não ter morrido efetivamente, mas Jesus ter sido só um espírito, um espírito iluminado, um guia, um conceito. E que, se ele é um espírito, ele não morreu, ele não morre. E toda essa história de morte, ela é, na verdade, uma metáfora, uma história para representar a necessidade de humildade, a necessidade de autossacrifício e etc. É curioso, né? Porque a Bíblia nos deixa as vacinas para aquelas doenças que nós nem mesmo sabíamos que podiam existir. Esse é o caso dessa heresia que viria a se manifestar claramente depois. Nós temos contrapartes disso, nós temos versões atualizadas, digamos assim, disso, naquelas pessoas e naqueles conceitos da não necessidade de Cristo ter existido. Cristo como conceito, Cristo como história, Cristo como uma anedota é suficiente para nós. Nós não precisamos acreditar na encarnação de Jesus, não precisamos defender um Cristo que existiu em carne, porque a história e a mensagem deles são o suficiente. São aqueles que acreditam em mitos. A Bíblia nos diz que Cristo é carne. Ele morreu como carne. Ele foi um homem como qualquer um de nós. E isso é o mistério maravilhoso da encarnação. Como Deus se tornou homem e morreu uma morte humana. É um mistério. É um mistério que é difícil de escrever e que é constrangedor e que dá um nó na nossa cabeça. Porque Cristo, o Filho, orava a Deus o Pai. E o Deus o Pai estava em seu trono, mas em Cristo ele se encarnou. A segunda figura da trindade, a segunda pessoa da trindade, estava em carne, enquanto a primeira estava nos céus. O Espírito também agia. Os três são um, mas também são distintos. Aponto-te a segunda pessoa da trindade pode morrer, sem que as outras pessoas da trindade também morram. E ele ressuscita pela ação do Pai. A doutrina da trindade é uma das coisas mais enlouquecedoras, digamos assim, do que a Bíblia nos apresenta. Mas ela é real. Ela é real. E ela é um mistério que nós ainda não conseguimos sondar completamente. O resultado do sacrifício de Cristo, da reconciliação, é que nós podemos nos apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Isso nos remete ao que Romanos nos fala, né? Versículo 23 Versículo 24 Subtítulo é o trabalho de Paulo em favor da igreja. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Poucos cristãos hoje teriam a coragem, a ousadia de atribuir glória aos sofrimentos e se gloriar de estar sofrendo. Porque o evangelho que a gente ouve, na maior parte das congregações, tem um viés triunfalista. De que o cristão verdadeiro não passa por sofrimentos e que a vontade de Deus nunca é o sofrimento. Que Deus não deseja a dor dos seus filhos, que Deus não deseja o sofrimento para os seus filhos, Que Deus não permite que isso aconteça e que quando isso acontece isso é um trabalho do diabo. E não tem absolutamente nenhum embasamento bíblico dizer que somente o diabo causa sofrimento ao cristão. Nenhum embasamento. Deus nos permite sofrer. A vida cristã verdadeira é coalhada de sofrimentos. Não só porque os sofrimentos naturais decorrentes da vida comum não são retirados em Cristo. Se você adoecer, você vai sentir dor. Se você cometer um crime, você vai ser preso. Se você, por algum motivo, empobrecer, você vai sofrer. Nada disso é retirado em Cristo. O que é retirado é a inutilidade do sofrimento. Porque todas essas coisas, quando nós sofremos, mesmo na nossa carne, e às vezes até por culpa nossa, tá? Se você cometer um erro, por exemplo, você vai sofrer as consequências de, por exemplo, um investimento errado. Ou um pecado que vai te trazer profundo sofrimento na consciência. O afastamento das pessoas que você ama. As perdas decorrentes de um, sei lá, de um prejuízo ou de uma doença. Ou o luto que nos rondou tanto nos últimos anos por causa de quantos amigos e pessoas nós perdemos devido à pandemia e outras coisas que se acumularam. A questão é que todos esses sofrimentos fora de Cristo, eles são inúteis. Eles são só consequências da queda. Mas em Cristo, o sofrimento é ressignificado. Até mesmo o sofrimento, por causa dos nossos próprios erros, ele nos conduz à maturidade. Mas o tipo de sofrimento que Paulo tá descrevendo aqui não tem nada a ver com errar ou cometer alguma atrocidade ou mesmo adoecer ou empobrecer. Paulo tá falando aqui de perseguições. Paulo tá falando aqui de ser considerado um inimigo, seja do Estado Romano, seja dos seus patrícios judeus, como ele vai descrever mais pra frente. Foi isso que Cristo sofreu. Cristo sofreu por causa da vontade de Deus. Ele não sofreu por consequência dos seus erros. Ele sofreu por causa da vontade do Pai. Pra que a vontade do Pai fosse cabalmente cumprida nele. E Paulo se sentia honrado. Ele se alegrava porque ele podia fazer parte do sofrimento de Cristo. E era em favor da igreja. Quantos sofrimentos uma pessoa que é dedicada ao ministério, dedicada ao serviço dos irmãos, essa pessoa sofre. Em geral, verdadeiros missionários enfrentam privações. Seja financeira, seja distância dos seus entes queridos, seja... Enfim, verdadeiros pastores de igreja, eles têm muitos benefícios e muitas alegrias de pastorear. Mas eles também se entristecem. Eles também sofrem com cada pessoa que se desvia. Com cada pessoa que, de repente, peca. Ele sofre junto com aquele que pecou. Isso é uma coisa que a vida cristã nos impõe. Essa empatia profunda e completa com o corpo. E até mesmo aqueles que não fazem parte do nosso convívio. Quando a gente ouve notícias, por exemplo, da igreja perseguida. Eu, no momento, não conheço ninguém que faça parte daquilo que a gente pode chamar de igreja perseguida. Tenho amigos que conhecem, mas eu não estou pessoalmente ligado a ninguém. No entanto, quando eu leio essas notícias, eu sofro. Esses irmãos estão preenchendo. Eles estão participando do sofrimento de Cristo que continuam em favor do evangelismo. Que continuam em favor do seu corpo. E o que eu posso fazer é chorar com quem chora. Esse é um sentimento que nós precisamos amadurecer em nós. Precisamos aprender a sofrer pelas coisas que valem o nosso sofrimento. Especialmente aquelas relacionadas com a maturidade do corpo. Paulo depois vai falar do segredo que foi guardado. Séculos e séculos. Em Efésios, é muito mais enfatizado essa questão do segredo. Talvez por causa das religiões de mistério. Aos quais os Efésios estavam submetidos por conta do seu contexto da cidade ser a cidade do templo de Ártemis. A cidade do templo que falsamente a gente chamou de Diana por tanto tempo. Mas seria Ártemis porque é a deusa feminina da liberdade e da caça. Enfim, Ártemis. Aqui, o segredo que ele enfatiza é Cristo está em vocês. Vocês gentios. A igreja de Colossos, muito provavelmente, por causa dessa ênfase, eu sou levado a acreditar que a igreja dos Colossenses tinha muitos irmãos gentios. E, quiçá, até uma maioria de gentios. O ministério de Paulo floresceu entre os gentios, o que era algo completamente inesperado. Porque Paulo foi educado a vida toda para ser um preletor aos judeus. Para ter profundo preconceito para com os gentios. Mas o Senhor o chamou justamente ao contrário. E, talvez, até isso fosse motivo de sofrimento para ele. De olhar os seus patrícios, olhar seus irmãos judeus não crendo no evangelho. E, no entanto, os gentios, que outrora ele havia desprezado, agora recebendo o Senhor, recebendo a mensagem do evangelho. Romanos vai descrever isso para a gente com bastante clareza. Agora, a gente pode dizer que era um segredo a amplitude e a velocidade e o tipo de eficácia que o evangelho teria nos gentios. Mas a gente não pode dizer que o Antigo Testamento não anunciou que os gentios receberiam glória de Deus, seriam visitados pelo Messias e seriam salvos pela pregação. Por quê? Hoje, a gente pode fazer uma leitura muito mais ampla da Escritura do que, talvez, até mesmo do que Paulo podia fazer na sua época. Tudo bem, ele estava mais perto dos originais, do sentido original, da cultura original. Mas a gente tem o Novo Testamento completo e o Antigo Testamento canônico completo. Então, os livros canônicos estão na nossa mão e a gente pode ter um entendimento amplo e a Bíblia traduzida no nosso idioma. E, para quem pode ler nos idiomas originais, graças a Deus pelos irmãos que nos trazem esse tipo de ajuda, não é algo que eu faço. Mas, veja só, o Antigo Testamento profetizava essa salvação para os gentios sempre. Era algo recorrente, especialmente em Isaías. Ele fala muito disso, ele fala muito da glória de Deus visitando os gentios. Mas isso era um segredo, até mesmo para Paulo, que era um profundo conhecedor da palavra do Antigo Testamento. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa do sentimento que os judeus tinham de que somente eles tinham a revelação. Eu gosto de fazer um paralelo nesse sentido, de que nós, às vezes, podemos ser tomados por esse mesmo tipo de arrogância. Eu gostaria muito de fazer um dia um podcast exclusivo, ou talvez um vídeo no meu canal no YouTube, sobre a palavra revelação. Porque aqui ele está falando de segredo. E em Efésios, ele vai falar que o segredo foi revelado. Então, essa palavra revelação, revelação do mistério, revelação do segredo, são... Essas palavras revelação e segredo sempre aparecem muito juntas. Revelação é o tipo de conceito que a gente, às vezes, entende errado. Revelação, na escritura, não é algo que não estava lá. Mas revelar é mostrar algo que já estava ali, só não estava sendo percebido ou estava oculto. A Bíblia não escondeu nada e Deus não ocultou nada do seu plano. O plano de Deus está desde Gênesis, claro, na escritura. Mas ele vai se tornando mais e mais completamente perceptível. Deus não muda de ideia. A ideia dele de salvar toda a terra por meio do Espírito Prometido a Abraão, está lá em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está claro lá. Está claro lá. Mas a gente não podia ver. E talvez nem Paulo pudesse ver. Da perspectiva dele de mestre da lei, ele não podia ver. Mas quando Cristo revela para ele o mistério de Deus, Paulo certamente pode ter dito algo assim. Estava lá o tempo todo e eu não era capaz de enxergar. Eu tenho essa impressão nítida quando eu leio a escritura, sabe? É muito engraçado que essa ordem de livros para mim sempre aparece. Eu leio Isaías. Isaías, depois eu leio Romanos, depois Efésios e aí as outras cartas paulinas. Porque Isaías é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Na minha opinião. E na opinião de muitos especialistas que me copiaram com antecedência. O fato é que depois você vai ler Romanos e você vê o cumprimento de todas as coisas. Já na perspectiva de Paulo, né? O cumprimento ali. Paulo descrevendo como Cristo cumpriu todas as coisas do Antigo Testamento. Isso é muito legal. Isso traz muita riqueza, muita maturidade. Muita confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Paulo não cortava partes do evangelho que incomodavam seus ouvintes. Porque ele tinha o interesse de que eles fossem apresentados maduros. Outra vez falando desse evangelho que é um evangelho funcional, que é um evangelho adequado à audiência, esse evangelho não deixa ninguém maduro. Se você ouve um evangelho que só te prepara para a vitória, que só te promete a glória, ele não vai te tornar maduro. Ele não vai te tornar maduro. Nós fomos chamados para proclamar a Cristo com a sua glória, com o seu sofrimento. Nós fomos chamados para proclamar o evangelho com a vergonha que ele traz, mas também com a vitória final que ele representa. Nós trabalhamos e lutamos como Paulo lutou. E é por isso que esse podcast, às vezes, é tão incômodo em alguns momentos. Porque eu não pretendo coçar os ouvidos da minha audiência, no sentido de entregar a eles, entregar a vocês que me escutam, aquilo somente que lhes trará paz e tranquilidade. Não, quem faz isso é o anticristo. O anticristo tem um evangelho de paz perfeita, ou perfeita aos olhos dele mesmo, e perfeita aos olhos dos seus seguidores, para o último tempo. O anticristo tem um evangelho de paz. O Cristo tem um evangelho de maturidade, que tem muita paz, mas também tem muito confronto, também tem muita guerra. E ele não negocia os seus valores. Se houver em você alguma imaturidade, o evangelho vai apontar. Se houver em mim alguma disfunção, alguma distância, alguma incoerência, o evangelho vai apontar. Então, é o que diz o versículo 29. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo podia dizer isso, que ele estava lutando e se esforçando. E se esforçando para que os irmãos fossem maduros, pregando a eles tudo o que eles precisavam saber para ter uma vida madura com Deus. Chegamos ao capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Aqui se confirma aquilo que a gente falou no primeiro episódio a respeito de Paulo não ter visitado pessoalmente a igreja de Colossos e nem a igreja irmã de Colossos, que é a igreja em Laodiceia, para quem ele também escreveu uma carta e que essa carta se perdeu. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Nós sabíamos que Deus queria salvar os homens. Não sabíamos como. Sabíamos que viria o Messias. Nós não sabíamos quem ele seria. E aí Cristo veio. E aí esse segredo de Deus foi revelado. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Amém. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Aquele espírito que Paulo roga que os irmãos tenham de sabedoria, de conhecimento. não só aqui, mas também em Efésios, né? Ele vai falar. Esse tesouro de conhecimento está em Cristo. A igreja não deve promover a ignorância como estilo de vida. A igreja deve promover que nós busquemos o conhecimento de Cristo. Porque em Cristo estão a sabedoria e o conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem de que sua fé em Cristo seja forte. Eu também rogo ao Senhor. Rogo pela minha audiência para que vocês não sejam enganados com argumentos bem elaborados. E o que eu acho curioso, né? Essa... argumentos bem elaborados, né? Fala de alguma coisa que é capaz de convencer, que faz sentido, que tem uma lógica. Mas, que não correspondem à verdade da vontade de Deus, à verdade do Evangelho. Não é raro que hoje se usem muitas técnicas de convencimento para os cristãos. Como a gente evita esse tipo de armadilha? Bom, eu vou falar mais sobre isso em outras passagens de Colossenses, mas agora eu quero te deixar o seguinte conselho, especialmente se você é alguém que ensina. Use os termos que a Bíblia usa na ordem que a Bíblia apresenta e se baseie o máximo possível nos textos bíblicos ligando os fatos como a Bíblia liga. Você não precisa ser o gênio da interpretação, o gênio da associação, o gênio da coisa, o cara que se destaca em produzir uma ordem lógica fantástica e uma... Cara, isso é arrogância. A Bíblia é incrível como é e os fatos bíblicos são maravilhosos como são. A gente pode confiar não só em crer no que a Bíblia diz, mas em apresentar o que a Bíblia diz e como ela diz e isso deve nos bastar. Não faz sentido a gente perseguir aquilo que a Bíblia não diz porque o que ela diz já é tão incrível e tão suficiente que nós deveríamos constantemente nos maravilhar com aquilo que a Bíblia apresenta. mas parece que há uma tendência nossa a emitir esses raciocínios falazes e também em procurar crer neles. Essa é uma armadilha que o povo de Deus constantemente tem caído. portanto fuja daqueles que interpretam a Bíblia da sua própria maneira daqueles que criam seus próprios conceitos não são fiéis a duas coisas muito importantes um a coerência da escritura a coerência interna da escritura dela com ela mesma e fuja também daqueles que não respeitam o legado histórico de dois mil anos da igreja a igreja já errou muito mas a igreja também acertou muito muitas coisas a gente não consegue praticar mas em termos de verdades de entendimento Deus tem nos dado e talvez ele não tenha dado todo o conhecimento pra mim pra você pra nós mas aquilo que eu sei se completa no que você compreende que se completa naquilo que o irmão de determinado outro grupo ou outra corrente de repente entende melhor do que nós mas o que não pode nos faltar é a humildade de compreender que o conhecimento completo do plano de Deus só é obtido por meio da comunhão com todos os santos esse podcast é o Revolução Obediente gravado aqui por mim Davi Mesquita você pode me seguir no Instagram arroba David B Mesquita tem um D mudo e um Bzinho que é do meu sobrenome complicado de escrever né você pode também me acompanhar no Youtube eu tenho um canal no Youtube há mais de 10 anos que eu publico muito conteúdo sobre apologética e também algumas coisas a respeito do meu trabalho como diretor de arte e designer gráfico esse podcast está disponível no Spotify e outras plataformas se na plataforma que você está ouvindo houver um mecanismo de classificação por favor me dê uma notinha positiva aí cinco estrelas para melhorar a distribuição do nosso podcast ative as notificações da sua plataforma de distribuição e se você quiser ficar mesmo por dentro e sempre atualizado você pode se inscrever no nosso canal no Telegram t.me barra revolução obediente sem cedilha e sem tio então é t.me barra revolução obediente esse foi o nosso quarto episódio do revolução obediente colossenses que você tenha uma excelente leitura e nós nos vemos no próximo episódio um abraço tchau tchau